Emilia Ruti é uma streamer da Suécia de 26 anos e que é consideravelmente sexy O que obviamente atrai muito público no cenário de eSports Emilia já namorou com 3 jogadores profissionais KMS, Schneider e The Vice Conhecida como a Viúva Negra dos eSports, ela tem um padrão um pouco complicado Todos os namorados que ela teve, ela traiu Eu vacilei, mas eu te amo Hoje nós vamos conhecer o caso da Emilia Ruti A streamer, mano, que arruinou a carreira de 2 jogadores profissionais E por um triz, mano, não arruinou a vida do terceiro, o The Vice KMS, eu que já tive uma indie 4x4 Hall Você é louco, pai, aí você tá forte demais, velho E o Macarambit Safira Essa daí é forte, hein, mano E quanto que valia essa daí? 1.5 milhões de dólares Ô louco, mãe, que forte demais, pai Mas me diga uma coisa, né, que você conseguiu essa raridade aí Eu usei o cupom PIA no CSGONET, depositei 50 reais, fiz 400 e ganhei o sorteio de uma Dragon Lore Nisso eu comecei a escamar uns chinês burros e de uma Dragon Lore eu fiz 5, vendi elas, fiz uma nave espacial caseira, testei e amanhã eu tô indo abrir umas caixas no CSGONET pelo Cosmos Pô, no máximo respeito, mano Você é muito mentiroso, cara Para, rapaz, eu só acredito vendo, cara Pera aí que eu vou te mandar o vídeo Ah, o bicho velho mandou o vídeo mesmo, vamos ver Manda aí Ih, cara, chapô, mano Ô Mac, mas você é burro, hein, mano Eu queria o vídeo do tolado espacial caseira, mano CSGONET eu sei que dentro da concorrência é o que o Mac tá pagando pros usuários Não tem pra bater É o site liso, né, pai Emília Ruth construiu sua fanbase através do reconhecimento por namorar com grandes personalidades do cenário competitivo do CS Incluindo Kevin Kness Shroop Eles tinham um relacionamento lindo, rapaziada Até que saiu uns rumor aí, ó Que ela tinha traído o Kness com outro jogador profissional Andra Schneider Lindberg Meteu o guampa no Kness Assumiu esse menino Schneider, entendeu E tiveram um relacionamento até um pouco mais exposto aí nas mídias sociais do que ela tinha com o Kness O Schneider é um jogador antigo do Counter Strike, rapaziada Que foi até campeão, né Do Madrin Rec Winter, um major de CSGON em 2013 Ao lado de DJW, Fluxa, Pronax e Devil Walk Vemos que o rapaz não é muito certo na cabeça não, né Ele ganha um major e ele tira as calças pra rapaziada ver ele pelado Mas o que acontece, mano O Pronax, parceiro dele aí, ó Que foi campeão junto com ele nesse major, mano Posteriormente criou a própria organização A GodSaint E o Schneider foi contratado pra essa equipe, né, mano A Emilia Hutt era vista aí, ó Em fotografias, tá certo Viajando com o time da GodSaint Então era claramente um relacionamento ali entre os dois A própria Emilia Hutt era uma streamer da GodSaint Foi mandado embora e juntamente o casal Emilia e Schneider ficou de errado, tá ligado, rapaziada A Emilia removeu aí, ó, clipes e fotos que ela tinha com o Schneider aí, ó Na sua live e no seu Instagram E rumores dizem, mano, que foi ela que resolveu terminar Porque o menino Schneider aí, ó Não tava ela dando no couro Não tava sustentando seus desejos Então o que acontece, ó Chifre devorta Schneider boizão safado O que que o QNS e o Schneider tem em comum Apesar do chifre Ambos os dois, após o termo de lançamento com essa mulher, mano Simplesmente tiveram um decréscimo fugido nas suas carreiras, tá ligado O QNS era considerado um dos melhores Alps do mundo Posteriormente esse relacionamento Só veio caindo o seu hate nos campeonatos Veio piorando cada vez mais E hoje ele só vive aí, ó Com suas streams, tá certo E nunca mais conseguiu performar em alto nível Já o Schneider teve um futuro um pouco pior ainda, mano Nunca mais jogou em time nenhum Decente, tá certo Fez teste pra algumas equipes da hora Mas nunca conseguiu ingressar de verdade, entendeu Ficou fudido No Twitter dele aqui, ó Ele não aparece faz mais de um ano, tá certo, mano E simplesmente acabou a carreira do homem A Emília ficou solteira, né, rapaziada Por cerca de uns seis meses aí, ó Mas em 2018 Ela encontra seu novo grande amor NikolaiDeviceRed Esse relacionamento era totalmente exposto ao público, rapaziada Onde eles tinham muitas fotos juntos, né E também um canal no YouTube Onde eles compartilhavam vlogs aí Do seu dia a dia E o público gostava muito Falava que era um casal perfeito Coisarada Mas o que acontece, mano? Viveram felizes aí por uns três anos Só que em 2021, mano Por conta aí dos seus voos constantes, né Da Suécia pra Dinamarca Por conta da equipe da Astralis Que ele jogava que tinha lá A sua Game House na Dinamarca Acabaram trazendo alguns problemas de saúde aí Pô, menino device E como a mulher morava na Suécia, mano Ele levou isso em consideração E teve a decisão mais difícil da sua carreira Abandonar o time da Astralis Onde ele foi campeão quatro vezes aí, ó Mundial, tá certo? Pra jogar no Nip Que era um time sueco E foi comprado por 700 mil dólares Então ele vai pro Nijas e Pijamas Fica mais próximo da sua esposa E vai ficar tudo maravilhoso, né, mano? Mas como nem tudo são flores Num avião indo direto pra Suécia Num lugar totalmente desfamiliarizado E com as dores intestinal O device que tava com 28 anos E recebeu a pior notícia da sua vida O device contou pro youtuber dinamarquês, mano Que quando ele tava indo aí, ó Pros campos de treinamento ali, ó Da Suécia Os amigos dele avisou, mano Que a mulher dele tava tendo um caso Com um dos melhores amigos dele, tá certo? Tava sentando na batata E tava cachando com uma tapada de ovo E que aparentemente, mano Muita gente já sabia disso, tá certo? O device diz Abre aspas É aparente que muitas pessoas sabiam disso Eu mesmo não sabia Foi uma sensação muito única Cinematográfica e estranha Fecha aspas Realmente uma situação triste, né E impactante, mano Com o menino do device Que tava num país Onde ele não conhecia ninguém Negado a tudo estranho E a mulher mete um par de chifre no lazareno E o device já deixava claro, né Em entrevistas, mano Que sempre sofria E com muitas dores intestinais Por conta de uma doença que ele tinha Quando ele tinha muito estresse Com o call strike Muita viagem E a pressão que ele sofre, né Um jogador profissional de call strike Abre aspas Eu sempre tive problemas de estresse E desde que comecei Sempre tive problemas no estômago Acho que tive um ano e meio Ou dois Que eu estava vomitando Todos os dias Por causa do estresse Fecha aspas E aí combinado com essa situação Que ele já sofria Dessa doença que ele tem no estômago Né, mano Por conta do estresse E coisa arada A situação ali Da mulher dele Ser tapada Meu ovo Pelo próprio amigo Deve ter deixado o bicho Pinel da cabeça, né Tava lá num país Que ele não conhecia ninguém Não tinha amigo A única pessoa que ele confiava Era a esposa Meteu uma guampa nele Tá entendendo? E o que acontece? Ele falou Eu vou dar um ar pra minha cabeça Foi e se afastou, né Da Nip Por um ano Onde ele ficou no banco de reservas Rapaziada E nesse momento A comunidade toda já falava Efeito Emilia Ruti, mano É mais um Que vai tomar atraso Por causa dessa Biscata desgraçada Entretanto, rapaziada A The Vice foi quatro vezes Campeão de Major Tá certo? Ele é um jogador Que desde 2014 Sempre teve presente ali No top 20 do HLTV Sempre foi um jogador Constante, rapaziada E não ia ser qualquer bisca, né Que ia quebrar Aí, ó Um legado inteiro Do menino The Vice Aí, ó No Counter Strike Certo? O The Vice diz o seguinte, mano Abre aspas Então, no final do meu tempo no Nip Acabei na Suécia sozinho Sem amigos Sem namorada Ou qualquer coisa Então o estresse piorou Piorou E eu não sabia o que era Simplesmente continuava Fecha aspas Então, após Ter dado tudo errado Lá na Suécia, né, mano O The Vicezão Ficou um ano parado Aí, ó Esfiando a cabeça, entendeu? Se recuperando Dos seus problemas de saúde E em outubro de 2022 Ele faz um anúncio aí, ó Que muita gente Não esperava Onde ele volta Pro seu velho time Astralis E ele posta no Twitter O seguinte, mano Nicolai, devais sim um coraçãozinho Assim, voltando Atuar em alto nível Aí, ó Num bom time Competitindo com os melhores times do mundo Tá certo? E mostrando, mano Que The Vicez realmente mereceu Ganhar, né Esses quatro majors Porque se fosse o Kenia Seu Schneider Tinha ficado quebrado de novo Entendeu? A mulher ia ter Puxado mais um Pra lona Entretanto The Vicez é pica Merece respeito Essa mulher é uma bisca Quero que se foda Entendeu? Essa é a minha opinião Quero que você compartilhe a tua Entretanto Antes desse vídeo finalizar Eu deixo uma única dica, mano Eu penso o seguinte O The Vicez não pode reclamar Porque ele já assumiu Esse relacionamento Sabendo, mano Que essa desgraçada Já tinha traído O Kenia E tinha chutado O Schneider Porque não tava dando no couro O The Vicez Com essa cara de tongo Aqui, ó Também não aguentou a pressão Levou guampa E agora Que fica o ano parado No counter strike Mano Não pode, rapaziada Se você já sabe Que a mina traiu Um lazarento Nunca assuma um relacionamento Se a mina largou um cara Pra ficar com você Nunca assuma esse relacionamento Porque você vai ser o próximo Compartilha a sua opinião Aqui nos comentários Rapaziada Eu vou indo Nesse Até o próximo vídeo E fa-mo E fa-mo